Fala pessoal, como sempre estamos trazendo mais uma novidade aqui pra vocês da TV do carro dessa vez esse lindo Pulse ano 2022 na sua versão 1.0 Turbo um carro impressionante que desempenha muito bem por apenas R$ 93,900 oferta especial pra vocês não perde tempo não, corre pra cá e vem pra Reicar